A gente queria tanto um cavalinho pra brincar, mas ele só conseguiu um balão de cavalo. Bê, tive uma ideia! Vamos transformar ele num cavalinho? Pequeno! Um cavalinho pequeno? Yes! Então vamos lá pegar a sua caixa mágica! Sim! Então vamos! Mágica! O que será que tem dentro da caixa mágica, amiguinhos? O chátero de mágico do Bernardo! Que legal! Vamos pôr! Sim, Salabim! Traz um cavalinho de brinquedo pra mim! Uau! Bernardo transformou num lindo cavalo! Que legal! Que lindo! Mas Bê, acho que ele é muito pequeno pra você andar nele! Tenta andar nele! Muito pequeno! Awww! Eu posso brincar com ele? Agora, só que eu acho que a gente vai ter que transformar ele num cavalo maior! Agora! Vamos comer! Agora será que dá pra você subir nele? Sim! Dá? Uh-oh! Meu Deus! Mas ainda acho que ele é muito pequenininho! O que você acha? Chamar o pequenininho! Vamos chamar o maior? Maior! Então transforma ele aí, ó! Vamos lá! Transforma! Um! Dois! E... Meu Deus! Que lindo! Que lindo! Ele é enorme, Bernardo! Oh! Meu Deus! Você tem que cavalgar nele? Sim! Ele é muito grande! Vamos lá! Sobe nele! Eu não chego! Eu não chego! Oh! Vem me ajudar, papai! Que legal! Tá muito grande, Bê! Acho que você não vai conseguir! Nossa! Meu Deus! Você tá com medo? Sim! Eu quero te xingar! Bernardo, então vamos fazer outra mágica com ele? Vamos fazer aparecer um cavalo menor! Ok? Ok? Eu quero te xingar! Agora um que anda, Bê! Que legal! Vamos lá para brincar, Bê! Yes! Você consegue andar nesse cavalo! Esse é perfeito! Que legal, Bê! Ele anda! É, corre! Ele corre! Ele acabou! É galopando! Como que galopa? Eu não sei! É, caro! Eu quero te xingar! Bernardo, eu tô com fome Me espera, Bernardo, eu tô com fome Socorro, Bernardo Ele quer comer maçã, Bê Você vai pegar maçã pra ele? Sim? Não. Secarem Bá Bá Douso Sol E-I-E-I-O 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 Deliciosa? Sim! Tá docinha? Uma laminha! Ai, eu adoro! Terra, lama! Eu vou lá! Oh, meu Deus! Eu adoro! Socorro! Socorro! Não! Ajudou você! Meu Deus! Eu estou preso! Socorro! Estou preso nesse buraco grande! E agora? Segura! Segura! Vou te pegar! Eu não consigo! Eu não consigo! Não consigo! Não consigo! Não consigo! Não consigo! Não consigo! Quebrou! Aqui de uma coisa! Quebrou! E o que? Quebrou! Não consigo! E o que? Quebrou! Isso é bom! E-I-E-I-O A Cidade! A Cidade! Música 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 Obrigada Bernardo Leveu devagarzinho, viu? Corre com ele 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 Tchau! Inscreva-se no meu canal e dá like. Ok? Ok, mas brinca mais.